Evangelho do dia Quarta-feira da 32ª semana do tempo comum 14 de novembro de 2018 Evangelho, São Lucas, 17-11-19 Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Proclamação do Evangelho, de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 17-11-19 Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância, e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, e de apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outro nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da Salvação